Oi gente, tudo bem com vocês? Voltei para o canal e volto com muitas maquiagens acabadas que eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Durante todo esse tempo que eu fiquei fora, eu usei maquiagem e guardei pra fazer esse vídeo, porque eu sabia que um dia eu ia voltar e eu voltei. Voltei! Agora pra ficar. Não sei se agora é pra ficar, não vou ficar prometendo. Mas já tô fazendo vários vídeos, tá gente? Isso aqui não é o primeiro vídeo, já fiz outro vídeo e vou fazer outros e fiquem de olho aí no canal que vai aparecer muita coisa, tá bom? Então vamos lá, porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. Gente, eu quero mostrar primeiro pra vocês. Já caiu coisa no chão, que legal, peraí. Eu acabei com dois perfumes, acho que foram dois. Dois perfumes. Um foi o Crisca, da Natura. Gente, esse perfume é maravilhoso, mas ó, acabou. E acabei também com o meu perfume da Patrícia Bravanel, de Echiti. Também é bom, mas eu prefiro o Crisca, tá? Então esse aqui também acabou. Acabei com o meu Body Splash do Boticário, de ameixa negra, que eu ganhei numa compra que eu fiz. Foi tipo um brinde. Deixa eu ver se tem mais coisa de perfume, senão eu já vou só pra maquiagem. Ah, e eu acabei também com outro perfume. Gente, eles estão todos sujos porque eu tô guardando há um tempo. É o Existe Amor na Amora, da Candice Berenice, tá bom? Deixa eu olhar assim. Então eu acabei com esses três perfumes e o Body Splash. Então vamos lá, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês só a maquiagem que eu acabei. Acabei com o meu Pancake, da NYX. E depois que eu acabei com o meu Pancake, da NYX, eu guardei a embalagem. E aqui eu tinha feito um blush. Peguei vários outros blushes que eu tinha e criei um blush. E eu tenho vídeo no canal, se vocês quiserem procurar. Acho que é... Criei um blush e uma sombra, alguma coisa assim. E acabei, gente, com o blush também. E dessa vez acho que eu vou jogar a embalagem fora. Eu acabei com este corretivo da Pink Color. Corretivo muito bom, porque ele cobre bastante, ele é barato. A embalagem é boa, o aplicador é bom. E... Mas acabou, ó. Tá vendo? Tá acabado. Acabei com o meu delineador, da Eudora. Ó. Também. Com a minha máscara em color, da Dylos. Também acabei, ó. Não tem mais nada. Acabei com essa máscara. Bela Oddy. Que é da Rinode. Essa aqui. Também, ó. Sequíssima. Acabou. Fica saindo só os respinguinhos dela. Aí eu que tinha colocado óleo, coloquei água, coloquei um monte de coisa. Aí ela não tava mais nem subindo mais. Falei, ah, então acabou, né? O prazo expirou mesmo. Ai, gente. Acabou o meu Divaglan 2, da MAC. Ele tem, tipo, tem aqui ainda na bala, mas é ruim pra ficar usando. Precisa de ficar pincel. Aí o pincel suja a bolsa. Então, eu considero ele como acabado. Infelizmente. Foi um presente de duas colegas do trabalho. Gente, eu acabei com o meu blush da Natura. Olha isso aqui. Olha. Acabou-se. Era o Coral. Acho que era Coral. Não tem mais nada escrito nele. Nada. Mas, se eu não me engano, era Coral 02, a cor. Tá? Era um laranjinha bem bonitinho. E acho que eu fiquei usando ele uns seis meses. Até acabar. Tá? Mas acabou-se. Acabei com esses meus pigmentos, da P2W. Tinha um pigmento... Opa. Tinha um pigmento azul aqui ainda. E eu acabei com ele. Deixei aqui guardado pra mostrar pra vocês. Acabei também com este meu corretivo da Vult. Cheguei até a abrir ele aqui, ó. Pra usar mais produto. E acabou. A cor, ela... Era a R106. Tá bom? Também é um corretivo bom. Mas entre ele e o da Pink Color... Prefiro da Pink Color, porque é mais barato e a qualidade é melhor. Tá bom? Aí, gente... Aí, gente... Eu... Acabei com... Eu não, né? Vamos lá. Qual que foi? O Dolce Pink... Eu meio que dei pra uma amiga minha. Tá? A Su. E aí, eu dei. E ela usou até... O... Ela usou até o talo. Tá vendo? Tem mais nada de blush aqui. E aí, eu lembro que a gente ia se encontrar... De novo, né? Pra conversar e tal. E eu falei... Miga, você acabou. Porque o blush acabou. Falei... Você jogou fora? Ela falou... Não, não joguei fora não. Tá lá na minha necessária. Falei... Traz que eu vou mostrar no meu vídeo. Produtos acabados. Então, esse aqui, gente... Não foi o que eu acabei. Foi minha amiga Suelen. Parabéns, Suelen. Você acabou com o blush. Isso aí. E aí, depois eu acabei com um outro blush. Que é o 03 Berry Amore. Esse aqui, gente... Eu usei como sombra e blush. Então, ele... E mesmo assim, gente... Demorou. Mas demorou. Demorou pra isso aqui acabar. Usando como blush e sombra quase todo dia, hein? Mas, ó... Acabado. Tá bom? Deixa eu ver... Ai, tem mais coisas. Deixa eu pegar aqui. Tem mais duas coisas aqui. Eu acabei com essa minha base. Da Mary Kay. Sim, gente. Eu corto a embalagem. Eu uso até o talo. Porque tem muito produto. Você corta a embalagem e vê que tem muito produto. E acabei com esse meu pó da Vult. Todo acabado. Eu usei a cor 03. Gente, esse blush da... Esse pó da Vult é muito bom, viu? A cobertura dele é sensacional. Eu recomendo. Tá? Tanto que eu usei ele até o talo. Então, é isso, gente. Esses são os produtinhos de maquiagem acabado. Eu quero fazer um vídeo de coleção de maquiagem atualizada. Ainda vou fazer vídeo mostrando o que eu tô levando na minha necessaire. Enfim. Tenho vários vídeos pra gravar. Eu espero que vocês acompanhem o canal. Assistam. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Tá bom? Dê o seu joinha. Se você ficou com dúvida em algum produto, só me falar. Tipo, ah, Bruna, o que você achou de tal produto, de tal produto? Eu posso escrever aí no comentário. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijão. Até a próxima. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau.